Buenos a todos, o Dr. Agacir Cortella focando para vocês essa verdadeira história e o porquê do nosso instrumento, o acordeon. Você que adepta esse instrumento, o acordeon, acompanha que tem muita coisa bacana, muita coisa boa para você aprender, para você saber, para você ter um conceito formado sobre esse instrumento. Hoje vou enfocar os elementos básicos do acordeon, vai ser muito bacana, você vai ter uma noção exatamente das funções do acordeon, já vamos ver isso e o primeiro vídeo foi uma introdução, por enquanto é com calma, porque é um curso, você tem que saber muitas coisas antes de você começar a realmente executar o instrumento, adquirir as técnicas, saber como tirar as músicas, fazer as músicas, como que vão tocar com fins teóricos ou sem, lendo uma partitura ou não, tirando de ouvido, enfim, tem uma série de maneiras de você aprender a executar um instrumento, com ou sem fins teóricos, né? Então, hoje vamos ver os elementos básicos desse instrumento, convido você para se inscrever no canal do YouTube e com isso você vai seguindo todos os vídeos, vamos iniciando esse desenvolvimento hoje, que é os elementos básicos do acordeon. Então, a maneira de você colocar o acordeon sobre o móvel, em algumas coisas, no teu próprio estúdio, é como ele está aqui. Aí você vai trazer ele aqui, no caso usei a mão esquerda, pode ser a mão esquerda, passo para a direita e vou suspender ele aqui. Eu costumo orientar meus alunos a sempre trazer como eu fiz aqui, na coxa esquerda, na perna esquerda, porque você tem um movimento fácil. Aí você vai abrir as alças e com facilidade você vai fazer isso aqui, aí você está com ele pronto aqui para você sentar. Corpo bastante ereto, vamos dizer, reto aqui, como eu estou, sempre a perna esquerda para trás, a direita na frente e ele nessa posição. Cantinho de baixo na coxa direita, que isso vai dar essa condição de eu manusear ele, camuza esquerda aqui do fôlei, não tem esse problema de ele se colocar nessa posição. Outra coisa muito interessante, as alças, elas têm uma regulagem, tanto na parte de cima aqui, nas fivelinhas, e ela vem a regulagem, o principal que a gente trabalha, é a regulagem nesses orifícios e essa fivela aqui, das alças. E sempre você deve manter a alça esquerda um pouco mais curta que a direita. Para que? Para que se você colocar as alças parelhas, ele vai, claro, você vai tocar, ele vai fazer isso. Se você deixar aqui, ele fica pinturado aqui, e aqui você tem o teu teclado aqui reto, enfim, o instrumento, ele fica reto no teu corpo. Então, isso é muito importante, alça esquerda menos comprimento que a alça direita. Então, aí é uma postura legal. Se você vai tocar em pé também, tem as alças aí, que é muito interessante para tocar em pé, você ter esse dispositivo aqui, que prende uma alça na outra. Tem algumas que já vem pronto, tem alguém que já tem ele abutuado aqui e veste por cima, né? Precisa mostrar essa aí, que vocês sabem mais ou menos o que eu quero dizer. Mas você não se coloca e alguém prende atrás. Você está sozinho, você organiza e você traz ele por cima, tranquilamente. Então, isso seria a postura para você usar. Então, aí você fica com ele firme, você fica em pé, você está com ele normal. Sempre o pé direito, mesmo sentado em pé, na frente, para você ter essa firmeza. E você ter uma mão esquerda forte, um baixo forte aqui, para você fazer o controle. Normalmente, isso é um instrumento que você usa muito o ar do fole, muito fole também, movimento do fole. Mas mesmo que você não faça jogo de fole, nas suas músicas, a própria música clássica, você vai ter que saber conduzir o ar. Você saber conduzir o ar, tem o ar que você traz o ar mais para o teclado, tem o ar que você leva o ar mais para o baixo. Você sente isso com a pressão do ar, é excelentíssimo. Você tem um instrumento que tem um fole, então vamos falar um pouco do fole, um fole muito bacana. E no decorrer do curso, das aulas que você for recebendo, você vai entender tudo isso que eu estou fazendo aí nessas introduções de início, aí na primeira aula, agora na segunda aula, mostrando esses elementos básicos, postura. É muito importante você ter essa... E fica elegante, você está em uma posição correta, bonita, assim, não soltar nada. Então, ter um corpo positivo, um instrumento certo aqui. E você pode deixar apoiado, mas quando você está tocando, você está sentado com o instrumento, ele pode não estar no teu colo. O que que acontece? Isso você está tocando aqui com ele solto aqui, ó. Se você levantar, você tem tranquilamente facilidade para você gingar ele em pé. Se você deixar ele muito em cima, a alça muito solta, o que que vai acontecer? Você vai estar com o instrumento sobre o seu colo. Se você levantou em pé, você não consegue tocar, você tem dificuldade e tudo mais. Então, procure sempre ele, até dá mais assim, ele sobre o queixo aqui em cima. Nunca... A não ser que vá fazer um show, uma coisa aí. Você pode soltar e virar, é outra coisa. Mas, para você, a postura clássica, erudita, uma postura dos acordeonistas no mundo, é executar sentado e nesse formato aqui. Se você vai executar o popular, o gauchesco aí, claro, é muito legal tocar em pé e tudo mais. E solta a alça. Mas só que ali é uma técnica totalmente diferente. Outro sistema de tocar é um sistema mais comum, mais tranquilo. Não tem muita... Agora, se você vai executar o iludito aí e tal, você tem que ter as normas. Existem as normas, o jeito de você impunhar o instrumento, vamos dizer assim. Aí existe um protetor, vamos falar aqui do protetor. Existem uns acordeões que tem. Esse aqui eu mandei adaptar. É um protetor de folha, que vai proteger, por causa do tesouro e tal, o folha. E tem uns que já vem prontos aqui com, chama-se suador. É a metade aqui, só ele tem já uma parte feita de fábrica aqui mesmo. E senão você tem o protetor. Hoje está bastante usado. Isso aqui, antigamente, até não usava muito. Você tem a presilha aqui em cima, né? Que você vai soltar. Normalmente, eu aconselho nunca tocar com essa presilha fechada. Sempre abre aqui e vai prender aqui, botãozinho, né? Aqui está a saída de som, do captador. Esses dois aqui é para o volume, volume de mão esquerda, volume de mão direita. Ele tem os volumes separados, esse instrumento tem um esquerdão. Aqui você vai soltar. E aí você está com ele totalmente livre, né? E aqui você tem o que chama-se respiro. Então, você está jogando, você chegou lá em uma altura, você quer fechar ele. Você não vai acargar aqui, pá, estoura a paleta, estraga. Você vai fazer isso aqui. É como se você estivesse respirando, ó. Ele dá esse controle, esse respiro, que é muito interessante cuidar. Não apertar, ó, você está realmente danificando o instrumento. E é um instrumento que tem que ter muito cuidado. Aqui nós temos, então, o fólio. O fólio vem essa coisa de, esses globos aqui, ó. Esse aqui tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete. Um, dois, preso. Então, ele fica quinze solto, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Isso é para a dimensão. Tem um pouco mais e tem menos. E aqui nós temos, isso aqui são os registros que, é, os timbres. Isso aqui vai, vai te dar, cada registro desse, no caso aqui, desse acordeon. É, um acordeon todeskine da antiga. É, em 1960, a fabricação desse acordeon. Foi fabricado na, 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 torzequine, na região de Beto Gonçalves, no Rio Grande do Sul, onde era a fábrica. É, e ela traz esses quince aqui, ele nem um repete. Tem alguns que repete. Normalmente dois e tal. E essa aqui, não. Ela, todos eles são fiel ao que tá. No próximo vídeo, eu vou mostrar, né, as diferenças de som. E aqui, como o baixo também, aqui nós temos também um arrasto que vai trocar, entendeu? Agora eu volto aqui, ó. Então, esse de cima me dá dois sons. E esse baixo me dá um terceiro som. Então, eu tenho três timbres ali, ó. Ó, o time grave. Agora o timbre agudo, ó. E o normal que eu uso bastante, que é esse aqui. Que vem junto com o Dó. O Dó, a nota Dó, a, 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 a tecla aqui que tá nominada, né, que tem o nome de Dó Central, inclusive, na teoria, depois vocês vão saber disso. É esse aqui, ó. E ele dá certo aqui, ficaria no mais doidado, ó. Que, quando você quer encontrar esse Dó aqui, você vai no meio dos botões, aqui, na região central dos botões, e vai achar com o quarto dedo o que tá côncavo. Tem uma, uma marquinha, ou, enfim, ele tem uma saliência sempre. Então, você vai... E aqui, Dó 3, Dó 4 e o Dó 5, aqui, ó. E esse é central porque, porque no piano, é, de cauda, ele fica bem no centro do piano. Do Dó Central pra esquerda, nós temos a clave de Fá, e do Dó Central pra direita, nós temos a clave de Sol, que é esse som, por isso que chamamos de central. Isso aqui é uma regiãozinha do piano, ou do teclado, do centro do teclado. Tem um Dó aqui, ó, antes das duas, aqui, antes dessas duas, tem outro Dó e outro Dó aqui. Porque vai dar oitava, então tem umas duas oitavas aqui, ó, duas oitavas aqui, e Dó parte embaixo e parte em cima, no caso aqui, do instrumento agudo. Se você tá descendo o instrumento, você tá subindo o som, a escala, lá, a pauta. Se você tá subindo o teclado, você tá descendo a pauta, é o inverso. Isso depois, tudo em outras aulas, a gente vai ver. Então, isso é uma demonstração, ele é um instrumento totalmente de sopro, às vezes as pessoas não sabem, é um instrumento de sopro mecânico. Ele é o ar que vai tirar o som. Então, através do ar, se eu não mexer com ele, ó, ele tá fechado, ó, posso apertar o que eu quiser, não vai fazer nada, né? Então, está aí. Eu acho que é uma pequena demonstração, é interessantíssimo você ter essa noção. Eu volto no próximo, vou mostrar os timbres. Então, agradeço a todos aí, em próximo vídeo aí, próximo encontro, próxima aula, a gente vai divulgando além disso aí e já mostrando as técnicas, mostrando música, como tirar música, etc e tal. Então, mas vá seguindo isso aí que você vai chegar com compreensão exatamente aonde você deve chegar sabendo o que você tem, o que você faz e por que disso e por que daquilo. Muito obrigado e até a próxima, próximo vídeo.